Olá, senhoras e senhores e bem-vindos ao meu canal, hoje eu mostro-vos o Cowboy James Dean, da Starace. E esta aqui a caixa interior da figura. Vamos ver aqui todos os pormenores da figura do James Dean. Fiquem aí para assistir o vídeo. A figura na escala 1 sexto, figura articulada. Aqui está ela na caixa interior. Aqui com vários extras que eu vou mostrar agora de seguida ao Pormenore. Aqui um cartão da Starace, com a imagem de James Dean. Aqui está James Dean, 1 sexto scale collection figure. E agora os pormenores. Tem aqui o stand articulável e a base. Acabamento brilhante. E com a assinatura de James Dean. Aqui está. E agora os pormenores, os extras. Começa aqui pelo chapéu. O chapéu tem boa qualidade, bom material. Depois vem a corda. E algumas mãos. Estas as mãos direitas. Mais uma mão direita. Esta é uma mão esquerda. Mais uma direita. A maior parte são mãos direitas. Uns óculos. Estão uns óculos. Transparentes. Lentes transparentes. Um pente. Um pente. Um pente para o cabelo de James Dean. Embora seja esculpido, traz o pente. Um relógio. Aqui o relógio. A bracelet é elástica. Que é mais fácil colocar. Um maço de cigarros. Aqui está. E traz também dois cigarros. Aqui está o outro. Seguidamente, temos o quê? Uma pistola. Que não tem nada a ver com os cowboys. É uma pistola moderna. Mas pronto. É o que vem com a figura. Tem esta parte articulável aqui da parte de cima. Traz a espingarda. Toda feita em plástico. Cano duplo. Aqui está. Escala 1 sexto. E agora a figura. Agora aqui quanto à cabeça esculpida. O cabelo também é esculpido. Vê-se que é o James Dean. Aqui está o cabelo. O cabelo está razoavelmente bem feito. Aqui com o clássico corte do James Dean. Quanto à figura. É uma figura... A cabeça está bem esculpida. Pronto. Mas falta aqui qualquer coisa. Não é bem aquela qualidade como a Hot Toys tem. Mas... Pronto. Tem aqui algumas articulações. Não é coisa... Muito relevante para quem tem esta figura. Tem um cinto. Aqui as roupas. Calças de canga normais. Botas. Com as esporas atrás. Aqui estão os pormenores. Tem aqui alguns pormenores aqui no interior da bota. A bota está bem feita. Pronto. A roupa também está. No geral é uma boa figura. Aqui está armado em perigoso. O James Dean. Versão cowboy. Aqui quanto à minha pontuação para esta figura. Talvez aí... Oito e meio. No geral. É uma boa figura. Mas pronto. Há pormenores que... Por exemplo aqui o chapéu. Fica grande. Fica pequeno. Não encaixa bem na cabeça. Embora... Como ele usa. É assim mais caído para trás. Pronto. As roupas são razoáveis. A cabeça é razoável. Deve-se que é o James Dean. Tem bons pormenores. Digam aí o que acharam nos comentários. Oito e meio é a minha pontuação para esta figura. Então obrigado por assistirem. E até à próxima.